A visita era acompanhar a situação desse menor, já que ele é o único brasileiro nessa instituição. Segundo o ministro de Direitos Humanos, o menor e o pai devem retornar ao Brasil. O pai, na verdade, elas querem voltar para o Brasil. E a gente veio justamente para conversar com as autoridades, com os oficiais de imigração, para ver o que é possível fazer para agilizar o trâmite para que essa família possa voltar para o Brasil. E a boa notícia é que, na volta do abrigo, a gente foi informado que ainda, no curso dessa semana, eles estarão de volta ao Brasil, de forma que em Nova Iorque não haverá mais nenhuma criança brasileira separada dos pais. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, desta segunda ainda há 40 crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos. A Justiça Norte-Americana decidiu que até o dia 26 de julho, todas as famílias devem ser reunidas. Mas ainda não está claro como isso deve ser feito. Nós nos reunimos com os juristas que assinaram uma nova petição, depois oficiada pela imprensa, em que até o dia 26 haverá reunião das famílias, mas essas famílias não serão deportadas antes do término do processo, se assim elas entenderem.